Música Sou baiana, de Mundo Novo, Estado da Bahia e moro aqui em Brasília há mais de 30 anos sou raspada, vim da nação de bamboxê minha mãe de santo, chamada Moêmia, de Omolu e hoje já não estou mais na casa dela por motivo de força maior estou com o pai de santo, Maximiliano de Logum há muito tempo, ele me deu meus direitos ele que toma conta de mim sou conhecida aqui no DF, no entorno como mãe baiana, de Oiá moro aqui no Lago Norte, setor de Chácara do Lago Norte que faz divisa com o Paranuá e aqui estou, tem a casa do santo, a casa do Orixá a qual atendo as pessoas tem meus dias de caridade que nós trabalhamos na casa com o caboclo, com o boiadeiro tem os filhos de santo raspados na casa a minha luta tem sido muito grande aqui sobre a intolerância religiosa o ano passado nós tivemos um problema muito sério dentro da nossa casa que a Terra Cap veio requerer seus direitos na terra qual a gente nunca negou mas queremos uma negociação então a Terra Cap nos tirou daqui de forma muito brusca e violenta eu tinha aqui quatro iaôs recolhido quatro pessoas iniciando fazendo a sua iniciação dentro do Orixá sua iniciação de santo como também tinha, havia crianças no processo de iniciação também tem crianças que tem problema e a gente joga, abre os busos e o Orixá indica e essas crianças também são iniciadas porque é preciso e eu tinha crianças também e isso não foi respeitado eles vieram sem o conselho tutelar que eu acho que deveria ter vindo para ver a situação as outras casas que estão do lado é colada, faz uma divisa apenas com uma cerca nenhuma delas saíram por que só a minha saiu? aqui do lado eu tenho uma chacra que ela tem uma igreja uma associação que é um templo e essa ninguém tocou essa não saiu de lá por que só a minha? só a minha foi destruída como diz aquela frase o Brasil é um país de todos mas muitas das vezes eu não me sinto nesse país de todos e eu não tenho nenhum receio de falar isso porque eu sei o que nosso povo sofre eu sei o que é a nossa religião tem sofrido e tem passado hoje dentro de Brasília dentro do DF sem contar no entorno temos dentro seis mil casas de santos seis mil terreiros aproximadamente dentro de Brasília fazendo um cálculo mais ou menos de cinquenta mil pessoas de matriz africana só dentro do DF então uma casa de santo pra que que ela serve? ela serve pra tratar pra cuidar pra abraçar todas as pessoas a casa de santo hoje é um dos lugares é um dos templos que não tem preconceito nem de cor nem de raça nem de nada então todas as pessoas são agregadas a vaga a lugar pra todas as pessoas que nos procura que ele seja preto, branco alto, magro gordo indiferente de qualquer problema todos que chegam na nossa casa são abraçados nós olhamos pra humanidade com amor e nós queremos uma humanidade sadia não queremos uma humanidade doente de forma nenhuma queremos um povo sadio então por que que nós brasileiros não temos esse direito de cuidar do nosso povo? gostaria que o governo olhasse pra esse lado e desse essa abertura pra que nós possamos cuidar do nosso povo da forma que é preciso cuidar